Fantasias coloridas, a beleza e a ginga das rainhas e o ritmo bem brasileiro. Foi nesse clima que a comitiva do Carnaval de Tibagi invadiu os estúdios da TV Educativa, espalhando alegria, ritmo e muito samba no pé. A animação está a mil, o coração também, e a expectativa está bem grande para que a gente possa fazer um Carnaval maravilhoso, assim como todos os outros foram. E nessa batida, até o prefeito da cidade se rendeu a folia. A cidade já está vivendo o clima do Carnaval, o pessoal que está aqui conosco é prova disso, já passamos hoje visitando os meios de comunicação, todo mundo vivendo a expectativa dessa alegria. Os nossos visitantes já estão chegando na nossa cidade, sabemos que as pousadas estão todas lotadas, pessoas que saíram das suas casas e alugam suas moradias esses cinco dias para fazer uma renda extra para seus familiares. Então o Tibagi se transforma em uma grande festa nesses dias de Carnaval. A festa começa na sexta-feira e só termina na terça, com uma vasta programação, que deve atrair um público quatro vezes maior do que a população da cidade. A expectativa é de 80 mil pessoas visitando o Tibagi, nossa população quadriplica nesses dias de festa. Então a programação seria começar na sexta-feira com a coroação da rainha, a entrega da chave da cidade para o Rei Momo, para ele comandar essas cinco noites de folia.